Qual seria? Pode ser Maria? Pode. Eu vou te falar, essa música... Quer tocar e depois eu falo sobre ela? Melhor, né? Pode falar antes, né? Essa aí, cara, eu fiz também uma outra palestra que eu fiz sobre o livro Boa Nova e eu peguei alguns capítulos, tá? Peguei da Mulher Adulta, eu peguei do Perdão e o último capítulo fala sobre Maria, né? Só que, além de falar sobre Maria, o Mãe de Jesus, eu falaria de todas as Marias, de todas as mulheres, de todas as mães, né? Que sofrem pela perda de um filho, perda as Marias Guerreiras, né? Maria Maria, do meu brasileiro. Então, é isso. É falar das mulheres que são, eu acho, as mulheres muito mais fortes que nós, homens, né? São bem fortes, elas se quenta mais o tranco, cara. Então, para nos dar mais exemplos, e, na verdade, eu, né? Vou falar por mim, eu sou... Eu me escondo atrás da minha... A minha fragilidade é muito grande, em cooperação com a das mulheres, né, cara? A gente só disfarça bem, né? É sobre isso. Então, não é só falar do amor de que Maria, quando viu Jesus lá sendo crucificado, torturado daquele jeito, né? A tortura aí. Tem gente que defende a tortura. E imagina a dor dela, vendo o filho dela daquele jeito, sofrendo. E aí as mães aí, nas periferias, que vê o filho levando tiro, sendo assassinados, alguns vindo do colégio, vindo do trabalho, e que fossem bandidos ou não. E essa é uma dor muito grande da mãe ver um filho, o sofrimento, a luta que elas têm que... E, às vezes, têm que segurar a onda, né? Porque tem outros filhos para cuidar, e, cara, o negócio é pesado. É punk mesmo. E eu fiz a canção assim para todas as Marias e todas as mulheres que são fortes, que aguentam o sofrimento, a maneira delas, né? Muita força. É isso. Excelente. Vamos soltar a dona Maria, então, aqui, aí a gente depois conversa mais. Obrigada. O amor de mãe Na dor de um filho Qual o martírio Há de suportar Na forte emoção Alma delicada Na tristeza interna Virtude sagrada Como entender Tanta força e fé Em qual mulher Há tão intensa luz Que o calvário da cruz Não consegue apagar Ó bondosa mãe Que divina missão Santa devoção Venha nos abraçar Amparo e luz Dos corações aflitos Silencia os gritos De dor e pesar Seu olhar Transmite A calma e ternura A brandura Do gesto Ameniza o temor Doce mãe Oceano de paz Luz e amor Ó bondosa mãe Que divina missão Que divina missão Santa devoção Venha nos abraçar Amparo e luz Dos corações aflitos Silencia os gritos De dor e pesar Seu olhar Transmite A calma e ternura A brandura A brandura Do gesto Ameniza o temor Doce mãe Oceano de paz Luz e amor Maria 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 Só queria abraçar O seu filho Pela última vez Maria 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 Só queria abraçar O seu filho Pela última vez Pela última vez Maria 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 Conseguiu abraçar O seu filho Pela última vez Maria ребята Maria de roqueiro ali no final, né? Conheço o Mário, já fiz uma live com ele. Como você sabe, já demonstrei, sou muito ruim com essa parte tecnológica de montar vídeo, essas coisas, aí eu pedi ajuda a ele, eu mandei as fotos para ele, ele fez essa edição aí, obrigado, Mário. É bem simples, mas é uma maneira de divulgar nossas canções, lente boa pra caramba. Então, gostei muito da ideia, né, o Matão? Estava até lembrando isso, que a gente fala muito, né, Maria, mas na verdade a gente tem muito pouca informação objetiva sobre Maria, né? A informação que se tem é dos espíritos que contam o que viram ou que ouviram, né, que souberam. Mas lembrando o seguinte, né, a gente fala muito Ana Maria porque ela viu o seu filho sofrer, mas nessa época tinha períodos ali que os romanos crucificavam quinhentos no mesmo dia. Verdade. Eram quinhentas Marias ali também. Exatamente. São as Marias que eu... Então, a Maria, ela passa a ser, tem um arquétipo, assim, uma... Simbologia, assim, de todas as Marias, né? Joana de Cusa, Joana de Cusa morreu com o filho dela na fogueira, né? O próprio filho, né? E até hoje você vê isso, porque às vezes eu fico vendo a reportagem, né, da bala perdida, dessa, operação policial, aí o menino... Aí fica olhando assim, né, cara, imaginando. Eu que tenho netos, né? Tenho netos. Imaginando isso se eu fosse o seu neto. Não, o Flardinho, e o lado social disso que eu acho. Por exemplo, você mata uma filha de uma artista, alguma coisa, atropela, de repente a pessoa nem teve intenção de atropelar, mas atropela. acontece sem querer fazer a situação. Nossa, vem uma televisão, um jornal, nossa, mataram o filho do Estado, eles fazem um celeu em cima disso. E os outros filhos da periferia que morrem... É um cara preto e pobre, é como se não... É, cara. É como se não... Aí já vem um lado social, da política pública, né, cara? Sempre que vai cair nesse lado, não tem jeito, cara, não tem jeito. A gente está aí, está vendo isso tudo, cara. Inclusive, lá no final, quando eu falo que Maria conseguiu abraçar o seu filho pela última vez, o Humberto nos diz que no final da vida de Maria aparece um viajante lá, na casa dela lá e pelo que o Humberto diz, é Jesus, né, que apareceu lá para dar o último abraço nela. O Humberto diz, não sei. O Humberto, ele, no prefácio do livro, ele fala que aquelas histórias ele colheu no folclore do mundo espiritual, né? Está no prefácio isso. Então, tem muita... Uma bonita história. Uma bonita história. Uma bonita história. Sendo reais ou não. É, bonita história. Mas, eu acho que é importante a gente colocar o significado de você ter um filho. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu falo sempre quando eu faço esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo menos, eu nunca ouviu ninguém falar. Talvez eu esteja muito errado por conta disso, né? Quando eu tenho aquele capítulo quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Considerando tudo que se trata de história de Jesus, sem parte disso, considerando que aquilo tenha, de fato, ocorrido. Porque quando você vai estudar um pouquinho do Jesus histórico, você vê que muita coisa ali é a construção teológica, né? Mas vamos supor que aquilo tivesse acontecido. O Kardec, ele faz uma referência à Maria ali, um pouco, vamos dizer assim, com uma certa crítica. Ele coloca lá que Maria que não seguia Jesus, não sei o quê. Cara, aí eu sempre comento isso. Cara, se fosse o meu filho, se fosse o seu filho, o bicho pegando lá, Romano crucificando a torto e a direito, sem perguntar, sem julgar nada disso, e aí você vê o seu filho falando um monte de coisa que você sabe que vai dar ruim, né? Vai dar ruim, né? Que vai dar problema, né? Você, enquanto mãe, chegar ali na porta, filho, vamos pra casa. Sim. Vamos pra casa. e aí ele vira lá, quem é minha mãe, quem são os irmãos, eu pegava ele e bate chinelo, não sei que chinelo que ele tinha, né? Pela orelha, ele ia levando, você é meu filho? Eu me lembro. Os títulos da mãe, vai, claro. Claro. Quando começou aquelas manifestações de 2013, aquela coisa de que eu saio pra rua, teve um dia que eu tava falando, nossa, que bacana, essa juventude, não sei o quê. Aí a minha esposa mandou um zap pra mim dizendo, olha, eu não lembro, eram dois filhos, eu tenho tanto filho que eu não lembro quais eram. O Bruno e o Maurício que estão indo lá. O quê? Tá maluco? Manda eles voltarem pra casa agora, a Devo tá dando tiro, tá soltando bomba. Ou seja, muito bonito, né? Os filhos dos outros irem lá, ter bagagem lacrimogênea. O meu, não. Então, por exemplo, eu nunca criticaria a Maria por ela virar pro Jesus e falar, cara, fica na toa. Né? Fica na toa aqui, vamos curtir o nosso aqui, né? Vamos fazer o nosso que não fica... Não vai dar certo, os caras vão te pegar. Né? Como aconteceu. Né? Então, a gente olhar o papel da mãe, eu sempre penso nisso, né? Que eles colocaram no lugar dela. Se eu tô vendo Jesus falando as coisas que ele tava falando, que atingia ali o Império Romano, né? E colocando que quando Jesus fazia essa doutrina, essa... Doutrina não é a palavra, né? Mas essa pregação sobre o reino de Deus, Deus, para os romanos, era César. Não pode ter outro Deus. Então, na hora que tiveram a chance, pegaram e crucificaram, ser julgamento sem nada. Foi execução sumária. Você vê um ambiente desse, carregado, né? Como eu falo também, por exemplo, quando a gente tava aqui nos tristes anos, né? De governo militar, de ditadura. por exemplo, pessoas criticando o Chico Xavier, porque quando ele foi perguntado, ele, né, deu uma resposta. Meu amigo, aquilo ali foi em 71, 72? Você queria que ele falasse o quê? Foi no áudio. Mesmo, independente do que ele falou, cara, é fácil, olha... É fácil a gente julgar ou falar... A gente aqui, né, no Bem Bom, na Democracia, apontar um dedo pra um cara lá atrás que, nesse momento, não peitou. Houve quem peitar? Houve, a gente esteve lá, alguns padres principalmente, né? Mas é muito fácil a gente julgar de louça. Julgar agora... Eu tava comendo legal naquela época. Ah, porque o Chico fez... Cara, você pode, cara, sabe? O quanto você tem coragem pra fazer isso? O que acontece, Sardin? Eu acho assim, cara, eu não tenho muito estudo, até porque eu cheguei tarde na doutrina, mas essa parte teológica do espiritismo é meio complicado, sabe? Meio assim... Pelo menos tá ali, vamos tocar. Falou da... Não tinha a ver com o papo espírita, não. Falou da ditadura? O Simonal dançou, foi nessa, né? Pô, o cara tava... Diz a lenda, a história, que, pô, o contador dele... Tinha aquela ética encerrada fora nisso. O dinheiro tava sumindo, né? Diz o contador que ele tava gastando muito. Ele mandou ver, né? Mandou dar um... Um estapa no contador. E, pô, aí... Conselharam, ligaram aquilo com dops, cara, foi uma confusão, acabaram com a carreira do Simonal. Essa militância política aí também tem hora que é bem complicada, cara. Sim, tem que ser... Tem que ser, vamos dizer assim, né? Talvez seja um pouco muito macho, meio forte, né? Você tem que... Talvez seja uma expressão... Mas, assim, não é qualquer um. Eu não sei se eu teria. Entendeu? Eu era criança, naquela... Não sei se eu tivesse a idade que eu tenho, se eu teria coragem de me expor, né? Ser torturado, ser... Então, você não pode julgar ninguém. E aí, você imagina o cenário, na época do Império Romano, que era um cenário muito mais violento, em que não existia o Estado de Direito, praticamente. Você vê o seu filho ali falando as coisas que ele falava e... Vai dizer, Valarino, filha, tô orgulhoso de você. Não, não. Não é pra ele, não. Na realidade, é muito ótimo. O que é o quê? O que é o quê? Tem que ficar agora, tem que ficar agora, Jesusinho? Pegar a casa da orelha e levar pra casa e embaixo de chinelo. O que é isso? Então, por exemplo, nesse ponto, considerando que esse episódio tenha existido, nesse ponto, eu discordo do Kardec, né? Essa semana eu vou lá até umas tretas aí, parece que a gente não pode discordar de ninguém, né? Você não pode discordar do humano, não pode discordar nada do Kardec, que ele falou. Não, você pode discordar de qualquer um. Você não precisa dizer que ele tá errado. Você pode dizer o seguinte, olha, eu penso de uma forma diferente. Exatamente. Só pra completar, o Leandrini dizia, né, que a doutrina espírita é o direito de pensar da gente. A gente tem liberdade de pensar, né? Então, tipo assim, tudo que a pessoa vai falar, pô, tudo bem, pode, você pode até achar, você pode estar errado, mas você tem o direito de duvidar. Não sei, cara. A doutrina tá ali, pra gente pensar, o próprio Kardec dizia isso também, né, cara? Às vezes, se tiver que discordar, discorda, cara. Não vamos ser que eu... Eu não tenho o menor... Eu acho que qualquer discordância, qualquer coisa que você fala, você tem que fazer de uma forma fundamentada, respeitosa, né? E expor, olha, eu penso assim, gente. Então, esse episódio... Eu acho que o Kardec ali, ele faz uma crítica velada à Maria, da qual eu discordo. Eu não sou mariólatra, não. Não, também eu não sou. Eu não sou. Eu entendo a posição daquela pessoa, daquele espírito, o parto que é convido com Jesus, deve ter dado uma... Mas, também, eu acho que condená-la nesse episódio, eu não penso dessa forma. Por causa disso. essa canção, a Maria, a Maria foi um... Tipo assim, foi uma maneira de eu chegar às outras Marias, outras mulheres, sabe? Botei Maria para... Mas, justamente, nesse ponto aí, cara, que não é só Maria, a santificada Maria, que sofreu. Tem várias Marias sofrendo, e vão sofrer, e vão sofrendo. E a gente tem a Maria Maria, do Milton e do Fernando Branco, que eu acho que é uma... obra-prima, né? É isso aí. Exatamente. É preciso ter... Preciso ter... Preciso ter graça. É, que ela possa perdoar, mas a Maria foi um gancho para falar de outras Marias. É, achei excelente a sua ideia, a sua abordagem. Quantas e quantas Marias a gente vive hoje, perdendo filhos, não podendo abraçar os seus filhos. Uma operação desastrada. No vídeo, eu procurei botar aquelas fotos daquelas Marias lá da periferia, aquela sofridora mesmo. É, porque a gente precisa, sabe? Eu tenho essa sensação que as pessoas olham, por exemplo, as coisas que acontecem na África, nesses países assim, como se não fossem pessoas como nós somos. É. Né? Então, ah, você não era... É o mais um que vira estatística, mas não é a mesma estatística quando era. Ô, Sardinha, cara, eu faço parte dos mensageiros lá na minha casa espírita também. Pô, vai na periferia de Justfora ali, vai em Benfica, aqueles bairros ali, cara. É, a maioria das casas lá, cara, as crianças ficam com as avós, com os avós. Os filhos estão sendo mortos por causa de drogas. Então, os avós estão tomando conta das crianças. Aqui, né? Justfora, está sendo. E a gente vai lá, a gente faz as orações, canta umas canções, e a gente sente o que é mesmo a dor da pessoa, cara. A gente tem uma casa uma vez e uma semana a senhora perdeu a mãe e o sobrinho, baleado pela polícia, cara. Claro, tem o lance da droga, essas coisas todas, mas é terrível isso, cara. É terrível. É uma realidade que a gente vive, a gente, acho que qualquer um de nós que está aqui conversando vive numa redoma irreal, sabe? Irreal, É o lance da realidade. que está aqui o nosso querido Carlos Farinha Júnior, que já esteve aqui conosco, é que ele entrou antes aqui como recorde do cinema da UFJF aqui, eu imaginei já que fosse o Carlos, né? O Carlos é professor de história, falando aqui, derrola sobre o Império Romano, eu falei alguma bobagem, Carlão? Se eu tiver falado alguma bobagem, você me corrija aqui, tá? Estamos aqui para aprender. É. A Maria José Carvalho, que também está sempre presente nos varandas, né? Boa noite, querido. Olha, aqui, ó. Aliás, a África é um continente com diferenças enormes entre os países, é verdade. As pessoas se esquecem disso, falam da África como uma coisa só. Perfeito, Carlão. Lembra um pouco, é... Ah, disse que eu não falei bobagem, não, ainda bem aqui, ó. E essa coisa da África lembra um pouco, não sei se você já viu um porta-dos-fundos chamado Sudestinos. Acho que eu já vi, sim. Sim. Eu achei genial, né? Porque muito nós aqui do Sudeste, isso é uma coisa que a gente fala de Nordeste também como se fosse uma coisa só. Tudo, né? E aí, na verdade, essas que as que eles fazem, eles invertem isso, né? O camarada vai fazer uma entrevista, aí são pessoas do Nordeste falando, ah, você é o Sudestino. E aí mistura coisas de São Paulo com Minas, com Rio. Ah, mas não é tudo a mesma coisa? Não. Não. E a África, a gente fala como se a África fosse um país. Muito boa a observação aqui do nosso querido Carlos. Verdade. E, inclusive, eram países, né, riquíssimos, né? Antes de começar essa tragédia da nossa história que foi a escravidão, né? É. Foi esse processo aí de séculos de um negócio assim. E tem reflexo até hoje, né? E aí o cara reclama agora que o pessoal está imigrando lá para a Europa, não está querendo entrar lá, porque está todo mundo morrendo. E até hoje tem. Sabia que Sumidouro, Sumidouro aqui no estado do Rio, foi a última cidade a abolir os escravos no Brasil? Não é mesmo que tá? Foi Sumidouro aqui, pertinho aqui da minha cidade. Você ouviu estar Sumidouro? Não, não é? É. Sumidouro foi a última cidade, cara. E a gente vê nessas reuniões de obsessões, cara, a maioria é escravo e revoltado, cara. Tá bravo, né, Matou? Eu estava lendo, eu estou no segundo livro do Laurentino Gomes, dos escravos. Eu até dei um tempo ali, mas, cara, ali o primeiro, cara, você fica assim, gente, não é possível. Vergonha de ser o segundo ano, sabe? Aqui tem uma fazenda, aqui em São José, só para completar, tem uma fazenda que tem aquele troco lá, preservado. Você passa no portão e vê o troco direitinho na rua lá, preservado. Eu fiquei no hotel fazenda, os caras falavam que o dono era uma pessoa muito bondosa, então ele colocou o lugar de castigo no local que ele não pudesse ver. Mas é interessante, o cara era muito bondoso, mas o local do castigo existia, não é? Existia. É igual lá, só para completar, lá em Ouro Preto, aquele, a senzala, tem o Museu dos Contos lá, não sei se você já foi lá, Ouro Preto. A senzala lá, cara, da calafria, faz. Sim. O subterrâneo lá, aquelas correntes, aquelas coisas novas. E, assim, a gente fala, nós podíamos estar envolvidos nisso, provavelmente estávamos ali torturando, fazendo, acontecendo. É, complicado demais, querido. É verdade. Valorizo isso. É.